Música Tá gravando já, meu irmão? Pô, vai acordar meu cachorrinho aqui, gente, olha que lindo esse cachorro aqui, ó. Que lindo, como você é lindo, como você é lindo maravilhoso. Vai te catar, rapaz, vai te catar, velho. Claro que é brincadeira, eu amo cachorro. Então, aliás, queria ter essa raça aí. Joga pra mim, joga pra mim. Gente, isso aqui é muito legal, você põe na sua casa, de um jeito, você colocar aqui assim, ó. Ó, não parece que aqui é um cachorro. Olha, parece que ele tá olhando pra gente aqui, não? É lindo, né? Bom, vamos lá, pessoal. Começando mais uma Operação Mesquita. Aqui, sempre com muita emoção, né? Hoje eu vou colocar um vídeo fantástico. Você sabe que eu sou ligado muito aos carros, né? Automobilismo, era o meu sonho ser piloto de Fórmula 1. Deu pra perceber, né? Isso aqui é do... Todo mundo já conhece, já. O Giancarlo Fisichella. E eu queria dizer pra vocês o seguinte. Vocês... Eu lembro que o meu pai, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, tinha um carro. Velhinho. O carro já era, né? Velhinho sim. Um carro que ele tinha dividido com um amigo e tal. E a Kombi, né? E o que vocês vão ver agora é exatamente algo muito especial. Dá uma olhadinha só, abrindo o programa pra você, que é um combeiro. Como eu estou me sentindo, surpreendentemente bem. Eu estou indo. Mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo pra algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Ben Pong. O homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei o mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como o Frank e a Iris Koshige. Eles deram a volta ao mundo comigo. Com 25 países. E o seu nenê? Me levou pra assistir três mundiais de futebol. Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim. Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? Essa é uma replica exata, em qualquer forma, do bus de Woodstock. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia, veio o anúncio. Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. O VW é para parar de fazer a Kombi. Quando eles deram a linha de produção, a Kombi não está sendo refletida. Foi uma comoção. É como perder um amigo. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Não que deixará de ser fábrica. Então eu percebi que não dava pra ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, isso vai ser o fim de uma era, não ver uma dessas. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Pelé. Para o seu nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Para a Miriam Maia, eu deixei o meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Para o Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro, com a maior quilometragem possível. Para o Bob, eu deixei um kit de arte no meu formato. Ele já está até usando. E para o Rolando Bassinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Veja isso. Ela tem o seu nome. Mas ainda faltava realizar um desejo. O último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, o meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Tchau. 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 Só para poder falar direitinho aqui? Assustar mais o pessoal do nosso rosto. Bom, resumindo. Como a gente chama esse espaço aqui? Aqui a Ponte Internacional da Amizade é a região primária de fiscalização da fronteira Brasil com o Paraguai. O Paraguai. A inauguração da ponte já faz algumas décadas. Décadas, né? É muito antes de eu nascer. Nossa, eu vim pra cá, eu tinha 14 anos de idade e já tinha isso aqui, né? Sim. Eu falei agora, são mais de quantos carros você falou? Você até... Passam por aqui 40 mil veículos por dia, sendo que desses, em torno de 2 mil são caminhões de carga, acobertados de MIC, de TA, de transporte de mercadorias, e em torno de 100 mil pessoas por dia. Agora, bem aqui, eu fiquei sabendo que são muitos carros, lamentavelmente muitas coisas são vazadas, né? Entram e saem, né? Sem dúvida. A capacidade de absorção da fiscalização, ela vive um paradoxo com o fluxo. Por exemplo, olha só, ali parou dois táxis, é isso ou não? Exato. Essas aí são vans de transporte internacional, que trazem cumpristas e turistas e alguns exageram. Tá ok. E agora a maioria é brasileiro ou...? Ah, quase a totalidade é brasileiro. O brasileiro, né? É brasileiro que vai fazer suas compras no exterior e vem pra cá. Uma curiosidade, só agora, porque imagina, eu já fui e voltei diversas vezes e, claro, tem que ter um limite de compras no Paraguai, aqui em... na cidade... Cidade do Leste. Cidade do Leste, ô meu Deus do céu. Só pra entender, o valor máximo que se pode trazer de lá pra cá oficialmente hoje está em quanto? 500 dólares. 500 dólares. E tem limites quantitativos também. Ah, é? Você pode trazer no máximo 12 litros de bebida alcoólica nesses 500 dólares. até 10 objetos acima de 5 dólares, não podendo ser mais que 3 repetidos. Ah, entendi. E até 30 objetos de menos de 5 dólares. Agora, tem muita gente que vem. Olha só, vou dar uma dica pra vocês que querem vir aqui pro Paraguai. Claro, o Paraguai é aberto, mudou muito, porque antigamente era bem complexo, hoje está muito mais interessante. Por isso que eu estou dando essa reportagem pra vocês. Se vem assim, eu sou pai, a mãe e quatro filhos, então é 500 dólares pra cada um? Sim, só que são cotas individuais. Ah, então. Elas não se somam. Vem o senhor e a sua esposa. Eu sou 500, ela é 500. E ela é 500. Um de vocês comprou um objeto que custa 700 dólares. Ah. A cota se soma? Não. Ah, então. Então, cada filho pode comprar 500 dólares. Até 500 dólares. Então... O que passar, recolhe o tributo. Por exemplo, celular. Vou dar uma dica. Olha que dica aqui. Eu estou só na cabeça, sabendo se vocês sabem. Eu tenho, eu, minha esposa, 3 filhos. Eu posso comprar 5 celulares? Cada um de vocês pode ter um celular. Ok. Agora, aquele teu celular, digamos, quatro dos celulares custaram 300 dólares. Tá na cota de isenção. De cada um. Ah, e não tem dólar. Agora, um dos celulares, ao invés de 500 dólares, ele custou 1.000 dólares. Ah. Aquele um celular, 500 é isenção, o outro 500 vai recolher o tributo. Ah, entendi. O quanto? De metade do valor que passou os 500 dólares. Ou seja, não faça isso. Vai recolher 250 dólares. Porque não tem dólar, não tem isso, não tem celular de 500 dólares, né? Mas essa daí também. Mas dependendo do equipamento vai compensar, é uma questão de mercado. Maravilha. Maravilha. Bom, agora é o seguinte, os táxis, eles são parados, né? Ali para um táxi, o que que vai acontecer ali, só para a gente entender? Vai ser feita uma fiscalização, o servidor da receita vai abordar, vai verificar o que tem de mercadorias. Vai verificar se tem mercadorias. Vamos lá ver, vamos lá ver, só de parte aqui. Aham. E aí o procedimento seguinte, ele depende muito das características aqui. Das características do que foi encontrado, né? Bom, deixa eu passar aqui. Opa. Prazer. Do Paraguai. É Paraguai? Oh, muito gosto, prazer em conhecerte. Está em vacaciones aqui? Não, eu vivo no Brasil. Ah, vivo no Brasil. É um prazer conhecer um ser humano como você. Obrigado por tudo. Eu amo Paraguai. Eu gosto de Paraguai. O primeiro país que está em Paraguai, aqui em Asunción, tinha 14 anos, mais ou menos. Você é jogador de futebol? Sim, sim. É? Que tem um pecho forte. Ah, bom. E aqui é brasileiro? Brasileiro? Brasileiro ou não? Não, não. Ah, Paraguai, tá bem, tá bem. Bom, tá tudo bem. Aqui tem pouca coisa, né? Não tem nada aí. Aqui é só. Maravilha. Não, então tá bom. Eles estão agora, gente. É normal isso acontecer. Vem só pra cá. Você vê. A gente percebe que tem pessoas que... Isso é o dia a dia. É o dia a dia, né? O tempo todo. Até uma coisa que eu gostaria de falar é que dessas 100 mil pessoas, há não muito tempo atrás, há 10 anos atrás, você lidava com uma criminalidade horrorosa em Foz do Iguaçu. E hoje? Ela era uma das cidades mais violentas do mundo e mais do Brasil. E hoje diminuiuou? Essas 100 mil pessoas que passam por dia, dá pra afirmar com certeza que 95% delas são turistas, como eu falei, às vezes alguns exageram na compra e são os habitantes nos seus afazeres diários. É o brasileiro que trabalha no Paraguai e o paraguaio que trabalha no Brasil dentro da normalidade. Claro que temos que ter permanentemente o controle e a fiscalização. Maravilha. Parabéns. É uma ponteira. Mas é uma cidade diferenciada. Aqui já deu tudo certo? Tudo certo? Sim. Muito bem. Tudo certo? Tudo certo aí, não? Tudo certo aí. Parabéns aqui. O Brasil está no Brasil. Brasileiro? Olha o Itália, tudo bem? Tudo bem? Bonitinho, tudo bem? Graças! Adios, graças. Pode ir, tá liberado. Não tem nada aí, não. Deixa eu ver, só um minutinho, só o cheiro. Olha o lugar cheiroso. O negócio deve estar psicóloga aí. Que lugar cheiroso, hein? Pode ir. Beijão pra vocês aí, tá? Beijo. Arruma um serviço aí pro Otávio Mesquita aí. O que é da vida? Documento? Não, não, sai aqui, por favor. Sai aqui, por favor. Fazer o quê? Não, não, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Fazer revistar? É pegar no meu pipi? Ah, a mão na parede? É pra cavar mesmo. Como é que é teu nome, não? Everton. Everton, é meu nome. Só uma brincadeira aí. Isso aqui é legal. É só uma brincadeira aí pra brigadão. Vambora. Vamos lá. Opa, o que é? Opa! Opa! O que é? Tem foto? O que você tem? Tudo bem, não? Como é que estão as coisas aí? Levou muita coisa, não? Ih, turista. Tá, turista? Então tá bom. Beijo pra você. Como é? Tá vendo? É Paraguai, ó? O que é isso aqui? Aqui na selfie. Tinha selfie. Ah! A selfie aqui, ó. Selfie, porra. Beijo aí, gente. Tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora. Ok, vai, 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 vai. Tu! Ok. Eu tô aqui na... Onde é que eu tô? No Paraguai. No Paraguai, né? Então, brasileiro? Tá liberado. Deixa eu ver essa aqui, ó. Hum, cheirinho bom. Vamos nessa. Aqui, mais um aqui. Gente, eu tô aqui na ponte do Paraguai. Olha! Passou direto. Bom, pessoal, é o seguinte, como é que é feito aqui? Agora é aberto aqui pra ver o material que ele tem. Tá vendo só? Tudo é muito retirado, observado. Entendeu? Olha aí, ó. Isso aqui é o que que é? Isso aqui é o material. Pintura de vácio... Ok, bom, enfim. Aqui tem mais coisas ali. Essa aqui é só a sua? Beleza. Dá um documento, por favor. Ok. Você é brasileiro ou não? Sim, senhor. Ó, tudo bem? Como é que tá aí? Tá tudo certo aí, princípio? Tá. Agora a gente vai fazer um cadastro dele, tá? Ah, o cadastro? Aí ele fica 30 dias sem poder vir aqui. Ah, entendi. Esse cadastro, ele só tem o direito de retornar depois de 30 dias. Por quê? Porque aí ele foi cadastrado. Ele pode vir aqui e fazer a compra dele até... Ah, ok. Mas não tá nada aqui, tá tranquilo aqui? Não, aqui tá tranquilo. Tá tranquilo. Ele tá liberado e só vamos fazer um cadastro. Cadastrinho pra ele. Ah, eu não sabia disso. Tem que ter um cadastro. É que a gente faz esse cadastro. Se o pessoal for lá e voltar antes dos 30 dias, aí ele fica sem cota. Aí a gente retém tudo. Ok. Então tem que esperar, né? Então tem que esperar os 30 dias. Tá bom. Fechado. Gostaram? É isso aí. Bom, Paulo. Primeiro, eu queria agradecer a você, apesar de eu ter esse bom humor, essa descontração. E é o estilo do nosso programa, né? Porque eu não sou um cara técnico. Eu gosto de mostrar pra vocês, ajudar vocês a saber as coisas de uma maneira descontraída, leve, mas correta e ética. É muito importante isso. Por último, eu queria que você contasse agora na informalidade quais foram os piores ou os mais engraçados aprendimentos que você fez aqui. Qual foi o mais complexo, mais difícil, você lembra? Pode tirar aqui a máscara. Eu vou abaixar a máscara aqui pra falar melhor. É quase diário ter abordagens, inclusive, com tiroteio. Também já teve aqui? Sempre tem. Eu não sabia. É, de madrugada, cidadão, é comum pegar carro carregado com maconha, né? Nossa. Aí o cidadão vê que vai sair abordado com algum instinto, fugir. Ele consegue fugir? Já teve? O cara abre aqui e sai fugindo? Jogar o carro por cima dos fiscais. Você tá brincando? Aí passa portão e tal. Acaba sempre abordado ali embaixo, porque aqui tem policiamento. Mas já teve caso? O cara parou? Quando foi fechado, ele passou... Já teve. E atropelou? Não chegou a atropelar, porque o pessoal sai rápido do perto. Que louco, né? E agora drogas e... Drogas, munições escondidas em fundo falso de veículo, por dentro de para-choque, por dentro... Os carros são preparados pra isso. Então, esse tipo de veículo é comum acontecer, né? E são algumas várias por mês. Nossa! Qual foi a pior, a mais difícil que você encontrou aqui, que você teve aqui? Esse ano... Além de tiroteio, né? Então, esse ano, em pneu de caminhão de carga, que é o transporte ilícito, chegamos a pegar 40 quilos de cocaína. Nossa! Nos pneus, não? Uma abordagem mais ou menos na metade do ano. Período que não tava passando ninguém na ponta. Foi no ano anterior ainda. A ponta ficou fechada por oito meses. Só passava caminhão de carga. Olha! E aí, fica uma tentação maior de forçar. Mas vocês param todos, não? Você queria... Por isso deu sorte. Ele escolheu... No caso dos caminhões, eles passam pelo scanner em sua quase totalidade. Ah, é verdade. Aliás, eu posso antes mostrar o scanner? Pode sim. Daqui a pouquinho eu vou lá no scanner, só pra lembrar. Como ele diz, ah, cães de faro, a gente tem horários que eles vêm. O cão não fica permanentemente porque num ambiente desse ele estressa, então ele tem horários. Tem horário tal. Maravilha. E não só o nosso, mas das outras forças que atuam em parceria aqui. E por último, o mais engraçado que você pegou, que você lembra de... Teve alguma coisa engraçada que você pegou aí? Ah, deve ter tido inúmeros casos. O pessoal costuma bancar muito quando aparecem acessórios sexuais em quantidades comerciais, né? Isso aí é algo... Acessório vibrador, cópias de pênis... Que não tem nenhum problema em trazer desde que nas quantidades... Claro que não. Para consumo próprio. Traz o seu... Agora para... Já teve cara que trouxe uma caixa com pênis... Caixas inteiras pra revenda, imagino. Caixas penianas. Caixas penianas. Então, mas isso não tem mais nenhum. Mas enfim... Esses são casos... E tem casos, assim, dramáticos. Nós já pegamos, assim, quatro, cinco papagaios... Ah, papagaio? Dentro do tanque de mortos. Mas como pode isso? Ou seja, o tanque sem combustível, preparado como fundo falso. Os bichinhos ali acomodados. Nossa! Em uma situação em que sabe-se lá qual que ia sobreviver, né? Mas pro tráfico internacional... Isso dá uma prisão eterna, né? Isso aí tem um código... Bom, é o seguinte. Eu tô vendo que tá entrando um caminhão lá no fundo. Agora é o seguinte, gente. Pode ficar... Eu vou lá gravar, mas eu volto aqui pra encerrar. Gente, vamos dar uma olhadinha porque é o raio-x, né? Sim. Ó, dá uma olhadinha só. Bom, meus amigos, vocês que me acompanham aqui sabem que eu sempre falo de Safe Man. Pra quem não sabe, o Safe Man é a melhor pra nossa performance sexual e ativa, né? Muito bacana. Pois bem, em função do sucesso, nós também acabamos de lançar o Safe Woman. Gente, Safe Woman é especial. Eu inicio aqui com uma dica importante pra vocês que são as nossas mulheres que acompanham nosso programa, que acompanham mais do que nós homens aqui, né? Bom, vocês já vão falar em Safe Woman, explico pra vocês. É uma formulação que foi desenvolvida para lhe proporcionar segurança, bem-estar, qualidade de vida e resgatar o quê? A sua autoestima. Safe Woman é uma formulação inédita que com certeza irá lhe proporcionar momentos de maior prazer e bem-estar. Lembrando que são formulações sem glúten, sem açúcar, sem lactose e termogênio, ok? Acesse aí, safewoman.com.br ou então no nosso 0800-591-9218. Siga a gente no Instagram ou Facebook, Safe Woman Saúde, ok? Safe Woman, você mulher, é demais! Olha, pessoal, uma dica importante neste momento pandêmico e segurança também é tudo pra nossa família. Eu tenho uma dica super importante sobre a Impacto. Pra quem não sabe, Impacto é uma empresa altamente competente que é responsável pela segurança da minha casa. Eles têm uma central de monitoramento que acompanha a sua casa ou estabelecimento comercial 24 horas por dia e também um sistema integral para proteger o seu patrimônio como nenhum outro. Dá uma olhada só, que bacana esses equipamentos aqui. Eu explico pra vocês. Esse kit é totalmente sem fio, super fácil de instalar. Não precisa quebrar nada na sua casa e ainda a câmera é Wi-Fi. Lembra, ó, tá vendo? Esse é o barulho que acontece se entrar alguém na sua casa. Pois bem, lembrando que ao disparo do alarme a verificação é imediata e uma das unidades operacionais da Impacto será acionada no ato da ocorrência. Preste atenção. Impacto, seguranças e serviços. A sua casa merece toda a segurança possível nesse momento realmente pandêmico. Parabéns, Impacto! Olha que interessante. Receita Federal. Esse equipamento que vocês estão vendo é um equipamento que faz um raio-x de tudo que tem dentro do caminhão. Olha só. Parou aqui. É um equipamento todo importado. Pegou a documentação ali. Ele passa as informações do ônibus, da empresa, do que eles têm. E aí é feito ali um que chama, que é o raio-x geral. Tudo bem, meu filho? Vem aqui dar um abraço aqui no... O senhor tá na mesquita? Prazer. E você de onde quer, não? Eu posso. Chega mais... Ah, você pode? Bom, isso aqui é o seguinte. Toda hora você passa aqui com os caminhões, né? É, parte e meia, sim. E é legal, né? Porque isso aí... Você tá trazendo o quê? Eu tô vazio agora. Ah, tá vazio. Ah, então você passa pra... Se é vazio aí, você vai embora. Isso, carrega em pós, carrega na Argentina e sobe de novo. Maravilha. Parabéns aí, bom trabalho pra você. Sucesso aí, tá vendo? Bom... Daqui pra cá... Opa, beleza. Gente, olha só. É porque aqui dá uma... Ah, vai ser ligado agora? Ah, olha só. Vai ser ligado e... Pera aí. Vem aqui. Quando liga, quando liga, o que que acontece? Emite a radiação pra escanear o caminhão ali. E aí, se pegar comigo, morrer. Morro. Aparecer... É que se pegar a radiação, se me pegar, vai aparecer uma coisa que não é legal. Não cabe lá dentro, entendeu? Bom, olha só. Ah, tá passando já, não? Tá. Olha só. Agora, quando ele começa a andar, ele começa a escanear. Ah, é o caminhão que começa a andar, não? Olha só. Oi, filho. Tudo bem aí? Eita, nós, ó. Gente, é inacreditável esse processo aqui. Bom, gostaram, não? Isso aqui é só uma das partes que a gente mostra aqui pra vocês. Vamos lá. Já tá começando, ó lá. O caminhão tá dando a ré. Olha que coisa incrível, gente. Ó lá. Já vai fazendo raio-x, ó. Dando a ré. Ó. É incrível esse tipo de trabalho. Olha só. Esse acesso é permitido somente com pessoas autorizadas e o uso de apps adequados, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, o caminhão tá indo pra trás. Gente, é isso aí. Gostaram, não? Esse é o Brasil que eu quero. Bom, pessoal, vocês viram só esse caminhão raio-x? Caminhão maravilhoso, hein? Ele pega tudo. Sim, ele vai pegar a carga, né? E também os compartimentos, os não de carga, que são o fundo fósforo, a cabine e tudo mais. Os caminhões, principalmente o que a gente chama em lastre, que são os vazios, a gente busca fiscalizar a quase totalidade aqui, porque os que tem carga eles ainda vão pro Porto Seco. E lá no Porto Seco tem outros caminhões. Maravilha. Maravilha. Bom, pessoal, tá aí a dica pra vocês. Pra encerrar eu queria mais uma vez agradecer a você, parabenizar não só a nossa Polícia Federal, né? É o quê? Receita Federal. É. Os policiais da Receita Federal. Errou! Agentes, perdão. É, que eu tô aprendendo aqui tudo. Isso. Se fosse qualquer editor já falava. Desculpa, vou refazer. Não, eu só queria vocês. Nós é nós, é tudo parecido. Eu erro com o Paulo aqui. Então é agente da Polícia da Receita Federal. Tá vendo só o cacete. Bom, foi o seguinte, todos eles são pessoas corretas, éticas, tudo certinho, como também do Paraguai a mesma coisa. Então todo mundo correto aqui. Mais ou menos é isso, certo? Certo. Então tá bom. Com vocês então, mais uma Operação Mesquita, como é que era? Operação Paraguai? Não, Operação Paraguai. Pois é, meus amigos, olha só que prédio lindo, maravilhoso, um dos mais modernos aqui do Paraná. Bom, na verdade, a Torre Marechal tem aqui no 14º andar uma clínica especial pra você que mora em Foz do Iguaçu, cidades da região aqui, que é, obviamente, Safe Man. Safe Man cuida do corpo dos homens e, claro, da nossa sexualidade. Então fica atento porque você pode entrar em contato com a gente aqui e, simplesmente, fazer a sua consulta de uma maneira muito especial e, repito, com todas as organizações técnicas pra você ficar uma boa. Ok? Então preste atenção. Tá aqui o endereço. Safe Man, repito, ajuda você no seu comportamento sexual e, claro, na sua saúde também. E este prédio aqui é maravilhoso. É a primeira de uma série de clínicas que vai cuidar da saúde masculina. Parabéns, Safe Man! Bom, meus amigos, estamos aqui, exatamente, em Foz do Iguaçu, num momento muito especial. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens de um encontro de amigos, de pessoas que realmente têm conexão com o nosso Safe Man, né? Eu queria primeiro que você, por gentileza, dos meus sócios aqui, aliás, meu doutor, Safe Man, pra quem não sabe, como é que nós decidimos o que é o Safe Man? Dá uma frase assim, o que é o Safe Man? Qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Vida incluindo a sexualidade? Sim, claro. Ok. Você concorda, meu sócio? Sem dúvida. Maravilha. E você também concorda. Você, aliás, é médico, né? Sim, senhor. É verdade. E agora, resumindo, onde é que nós estamos e o que que tá acontecendo aqui? Por que que o Safe Man hoje virou, tá virando, vai virar uma clínica gigante? Dá um resumo. Onde é que nós estamos e o que é isso aqui? É, nós estamos na fronteira, né? Perto de Paraguai, Argentina. E nós estamos aqui pra tentar cuidar da saúde do homem. É verdade, é isso aí. Não só a saúde sexual, né? Mas quando você cuida da saúde sexual, você cuida da vida, você cuida da felicidade, né? Verdade, é. De tudo... Autoestima. Autoestima. Saúde geral, né? Saúde geral. Aliás, o doutor que tá aqui, doutor, olá, doutor Ray. Tudo bem com você, doutor Ray? Tudo bem. Conta pra gente. Resumindo, esse Safe Man tá fazendo um sucesso incrível e é muito natural, né? Sim. 99% da fórmula, ela é natural. E não só a questão da ereção, porque a ereção tem já vários medicamentos que podem nos ajudar. A gente pensou em algo melhor, maior e que possa trazer bem-estar, melhorar a saúde física, mental, você fica mais disposto pro seu dia-a-dia, tá bem? Ok. Maravilha. Bom, parabéns pra vocês. Gente, eu queria só aproveitar a oportunidade, agradecer a todos vocês aqui que são pessoas aqui de Foz do Iguaçu, são grandes empresários, médicos, enfim, tô muito feliz. E por último, lembrando vocês, se você por acaso não conhece, tá vendo aqui o site, você entra em contato e nós não estamos com vendas, obviamente, em farmácias, é só coisas especiais porque nós queremos saber quem você é, se você pode e de que maneira você pode ter acesso ao nosso site. Combinado? É muito fácil, entra aí. Self Man, posso dizer pra vocês? Eu só consigo vender aquilo que eu compro. Eu acredito muito em Self Man. Ok? Obrigado, pessoal. Um beijo pra vocês. Palmas aí pra vocês, gente. Ok? Esse é o primeiro evento de uma série que teria por aí, ok? Tchau, pessoal. É isso aí.